Volta à Espanha 2021, nona etapa, mais no calor da emoção do que isso, impossível. Só de colocar o som, os caras já vão tirar o vídeo do ar. Hoje foi uma etapa, daquela etapa que você tem que assistir a etapa, apreciar. Agora, dependendo de para qual ciclista, para qual equipe que você torce, você vai ter uma perspectiva completamente diferente. Apesar da perspectiva do CES, algo que não muda é o resultado. O resultado não vai mudar, a classificação não vai mudar e foi bem curioso. Essa é a altimetria do dia, são 188 quilômetros, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, 4 montanhas categorizadas. Não precisa falar absolutamente nada sobre a dificuldade, especialmente da última montanha, e o quanto a antepenúltima montanha iria impactar na estratégia. Antes de colocar as imagens, durante a primeira hora, durante uma hora e vinte minutos, a primeira hora e vinte minutos da prova, da etapa de hoje, a velocidade média foi superior a 55 quilômetros por hora de média. Isso quer dizer que do momento de bandeirada, os caras já saíram muito forte. Eram vários interesses da classificação geral, vitória da etapa, classificação de rei da montanha, realmente foi um dia de se apreciar. Essa foi a fuga que conseguiu se formar, deixa eu voltar a imagem aqui, No cucuruto da primeira montanha, da largada até o cucuruto da primeira montanha, foi o momento onde esse grupo de ciclistas, eles conseguiram se destacar. E a partir daquele momento, começava uma luta pela fuga, porque a fuga, em momento algum, ela trabalhou bem junto, porque são diferentes características, diferentes estratégias numa etapa com montanhas como de hoje. E no pelotão também foi sempre nervoso. Representantes de diferentes equipes, como vocês podem ver na imagem, Caixa Rural, Grupama, DSM, Bahrein, Bahrein Victórios, que agora não é Bahrein Victórios, é Bahrein... Enfim, os caras mudam de patrocínio toda hora. Esse é o pelotão, 72 quilômetros, a fuga tinha uma vantagem de um minuto e trinta e seis, eles estavam na montanha com 15,7 quilômetros. Aqui o pessoal está fazendo a merenda. Até esse momento, a Iambovisma estava completamente armada, todo mundo junto, só que a Ineos Movistar Granadier estava na frente durante quase todo o dia, inclusive nos momentos decisivos. A Ineos foi para frente, colocou pressão, eles nem deram a oportunidade de qualquer outra equipe fazer alguma coisa. Lembra como era na época da Sky, os caras iam para frente, destruíam todo mundo e ganhavam a etapa? Eles foram para frente, destruíram todo mundo, inclusive os próprios atletas da Ineos, a gente vai falar sobre isso. Está vendo? Essa é a imagem da Ineos na frente, os caras colocando um passo monstro, deixa eu me colocar de lado aqui, por que eu estou atrapalhando? Os caras colocaram um ritmo muito forte, faltando 72 quilômetros ainda, e eles mostravam que eles tinham algo para fazer. Enquanto no pelotão a Ineos colocava um ritmo forte, na fuga, o Damiano Caruso falou assim, não vai dar certo. Ficar com essa galera aqui, ou eu tenho que fazer uma coisa fenomenal, ou eu arrisco tudo, ou eu vou ficar aqui e ninguém sabe, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Com 71 quilômetros, o Damiano Caruso saiu da fuga, solo, sozinho. Lembra quando a gente comentou ontem, que esse tipo de etapa é o tipo de etapa perfeito para fazer algo grandioso, mas a qualidade média dos ciclistas, ela está tão alta, que é muito difícil um ciclista conseguir fazer algo realmente grandioso. Porque a impressão que dá é que todos os ciclistas, o pelotão como um todo, ele está muito mais, a performance é muito mais homogênea no que se diz respeito a conseguir neutralizar movimentações que demandam muito tempo para se concretizar. Como por exemplo, você ter um cara que vai pedalar 71 quilômetros sozinho, com todas as montanhas e os desafios que ele teria, é realmente algo grandioso. É mais grandioso conseguir fazer isso hoje em 2021, do que seria 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás, os atletas eram muito mais específicos, muito mais engessados, com uma característica específica. Hoje em dia, todo mundo neutraliza, todo mundo é incrível. Damiano Caruso, ele abriu os braços, assim, saiu coletando, tudo quanto é ponto, bonificação de dinheiro, tudo, tudo. Saiu coletando o que tinha na frente dele, ele foi levando. Esse era um grupo que tentava perseguir, dentro desse grupo, Maika e Bardet. Então, o Damiano Caruso, ele tem a qualidade fenomenal. Só que sozinho, contra três caras, que tem qualidade, que sabem dosar, e etc, era muito difícil imaginar que o Caruso, ele conseguiria se manter distante. Além da dificuldade de se manter distante, também tem a questão do grupo que vem atrás da classificação geral, que poderia tirar muito tempo na última montanha. De qualquer forma, a vantagem do Caruso é que se ele confia, se ele encontra o pace dele, uma vez que ele coloca o pace dele, atrás vão acontecer conflitos de interesse. Toda vez que acontece conflito de interesse, aquele grupo perde tempo. Então, provavelmente, o rádio toda hora mantém, 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 que a fuga está com conflito de interesse, o pelotão está com conflito de interesse. Deve ser bem interessante os bastidores, a orelha do cara fica bombando de informação. A Ineus continuava na frente. A Ineus continuava na frente. Eu já vou comentar. Ei, Ineus. Miquel Chiliquento Landa sobrando. Enquanto o Damiano Caruso estava fazendo algo fenomenal, o Landa sobrava do grupo principal. Como vocês podem perceber, lá no cantinho, lá em cima da tela, tem o grupo da classificação geral indo embora. Mesmo assim, a Bahrein... Isso é bacana. Não é porque o cara está num péssimo dia. Ah, larga o cara sozinho na estrada. Eu acho ruim quando as equipes fazem isso. Se o cara é o líder, o cara vai ter um dia ruim. Se ele ficar largado, vai ser pior ainda. Mesmo tendo perdido muito tempo, é a nona etapa. Pronto. Agora vamos lá. Ineus Movistar Granadier. O que aconteceu? A Ineus, ela colocou um ritmo muito forte. Além de ter colocado um ritmo muito forte, é que é um print. Dentro desses oito quilômetros finais, tinham dois ciclistas que faziam vários ataques consecutivos. Quem eram os dois ciclistas? Por incrível que pareça, dois ciclistas da mesma equipe. O Carapaz e o Yeats. O Yeats sempre atacava do lado esquerdo da pista, e o Carapaz atacava do lado direito. Entre esses ataques, tiveram, acho que talvez, dois ataques que o Carapaz fez o ataque. Saiu do grupo da camisa, da camisa vermelha. Foi para a direita da pista, foi para a direita dele. Quando o grupo estava chegando no Carapaz, o Yeats atacava. Caso o Egan Bernal estivesse passando o rádio, e falou assim, fala para eles continuarem atacando, que eu estou aqui sobrando, se o Yeats ou se o Carapaz conseguirem ir embora, ótimo, porque a única coisa que eu preciso fazer é marcar os caras da classificação geral. Eu preciso marcar a Movistar, e eu preciso marcar o Primoz Robert. Deixa eles ficarem atacando. É o natural, certo? Você nunca vai imaginar que dois atletas da mesma equipe, Carapaz e o Yeats, estão atacando, e o Egan Bernal está em dificuldade. Quem faz isso, geralmente, seria a Movistar, onde todo mundo começa a atacar, e o líder sobe. A Movistar que coloca o ritmo forte, colocava o ritmo forte, e o próprio líder da Movistar sobrava. Quem faz isso, quem assumiu essa estratégia agora, de explodir o próprio líder, é a Ineos. Então, ataque do Yeats. Quem que eram os caras que acompanhavam essas movimentações? Miguel Angel Lopes e Sepp Kuz. O Sepp Kuz, ele é o guardião dos ataques da Iambovisma. Eu, Miguel Angel Lopes, ficou claro hoje que ele está trabalhando para o Henrique Comas. Ele não tem objetivos pessoais. O que mostrou que a Movistar, nesse momento, na volta à Espanha, é uma outra equipe. Completamente diferente, mais organizada, mais consciente. Deu uma suprimida nos objetivos pessoais, individuais, e está valorizando o que eles podem fazer como equipe. e o Henrique Comas está entregando. Entre essas movimentações, quando aconteceu essa movimentação? Yeats, Miguel Angel Lopes, e Sepp Kuz. Está vendo lá em cima, lá perto do símbolo da Eurosport de Siene, está vendo a camisa vermelha? foi o Primoz Roglic, que por algum motivo, eu não sei se o Primoz Roglic, se ele atacou, porque ele achava que tinha risco no grupo da frente, ou porque ele percebeu que tinha fraqueza no grupo de trás. Vocês estão percebendo que lá atrás do Primoz Roglic, tem o Henrique Comas. O Henrique Comas, quietinho. Todo mundo atacando, todo mundo atacando. Quem ficava quieto? Henrique Comas e Primoz Roglic. E todo mundo atacando. Fantástico, fantástico. Olha atrás do Henrique Comas, já tem o Egan Bernal sofrendo, e atrás do Egan Bernal, o Carapaz, que tinha feito vários ataques. Então, sinceramente, inexplicável a estratégia da Inns, cara. Meu. Mesmo assim, vamos lá. Mesmo assim, apesar de todos os ataques, é o que eu estava falando da qualidade do pelotão na média. Após todos esses ataques, na nona etapa, uma etapa difícil, 188 quilômetros, 55 de média no começo, na primeira hora e 20. Nos 5 quilômetros finais, da última montanha do dia, você ter um grupo com essa quantidade de ciclistas, isso não acontecia antigamente. Não acontecia. Nesse momento, teria 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez teria 5, 6 ciclistas, que provavelmente é um capitão de cada equipe. Olha a quantidade de ciclistas. 2 ciclistas da Trek, 2 ciclistas da Movistar, 2, 3 ciclistas da Inns, 2 da Iambovisma, 1 da DSM, realmente fenomenal. 5 quilômetros para a chegada todos juntos, detalhe, que eu não tenho o print, Damiano Caruso, 3 minutos e 22 na frente. Por quê? Essas acelerações e volta a calma permitia com que o Caruso abrisse diferença. Quem que ataca de novo? O Yates ataca de novo, o Sepp Kuss vai atrás do Yates, o Miguel Lopes vai atrás do Yates. Isso durou a etapa inteira, faltando 4 quilômetros. Ficou evidente que a Inns, ela explodiu o motor. Nesse momento, foi o único, a única aceleração que o Enrico Mas fez. Vocês podem perceber que está o Enrico Mas, Primoz Roglic, Yates e atrás o Miguel Lopes. Ou seja, tiro certeiro. Tiro certeiro. Tanto do Enrico Mas, quanto do Primoz Roglic. Incrível. Enquanto isso, a Inns se desmantelava para trás, faltando 4 quilômetros. Após ter puxado a etapa inteira, após ter feito o ataque, colocaram o Yates e o Carapaz para ficar atacando, eu não sei com qual objetivo, só para desgastar os próprios ciclistas, explodir o motor do 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 Egan Bernal. Enrico Mas, mas vamos elogiar o Enrico Mas. Aqui é o Egan Bernal sobrando, meteu a cabecinha torta, olhou para baixo, tomou-lhe uma marretada. Quem que deu a marretada no Egan Bernal? Foi o Enrico Mas? Foi o Roglic? Não. Quem deu a marretada na cabeça do Egan Bernal foi o Yates e o Carapaz. Foram os únicos dois caras que deram uma marretada na cabeça do Egan Bernal. Por incrível que pareça. Está vendo? A cabecinha torta, abaixou a cabeça. Uma pena. Realmente uma pena. Só tenho que comemorar. Caruzão. Feliz. Saiu sozinho. Primos Roglic, meu, esse cara tem uma classe para pedalar. As movimentações, a calma dele. Mas, apesar de ter toda essa classe que ele tem, de ter conseguido abrir tempo de todo mundo, ter sobrevivido com... Sobrevivido não. Ter lidado com todos os ataques de forma fenomenal. Apesar disso tudo, o cara do dia ou na verdade eu diria a equipe do dia foi a Movistar. Arrepiou. Sem dúvida nenhuma. Daí chegou depois quem que é o Jack Haig, Miguel Angel Lopes e o Yeats. Essa é a classificação do dia. Vamos dar uma olhada. Damiano Caruso. Top. O cara do dia. Pedalada fenomenal. Certo? A gente vai para a classificação geral. Primos Roglic, sem palavras. Henrico Mas, fenomenal, de outro planeta. Não pela performance, quer dizer, além da performance, pela equipe, pela postura, pela calma, pela movimentação na hora certa. Jack Haigel, Miguel Angel Lopes, um monstro. Trabalhou a Movistar hoje. Se nós... Estou empolgado. Eu já volto na Movistar. Miguel Angel Lopes. Adam Yeats, que deu uma marretada. Eu acho que ficou uma coisa pessoal entre o Aida e... Eu estou brincando. Não ficou pessoal. Não ficou pessoal. Eu só estou jogando conversa fora. Entre o Aida e Yates e o Carapaz. Vamos ver quem ataca mais forte. Miguel... Sabe quando sai para pedalar pelotão dos amigos? Daí você sai para pedalar com o cara da sua assessoria. Daí o cara da sua assessoria ataca. Daí o cara que ficou no grupo, ele começa a tentar ir atrás porque ele quer pedalar com o amigo. Daí ele vai até o amigo e traz o pelotão inteiro. Daí o amigo olha para trás e diz por que você veio atrás de mim? Não, que eu queria pedalar com você. Mas você trouxe o pelotão. Foi isso que o Yates e o Carapaz fizeram. Os dois atacando. O Dino Mader, Ticone, Bernal. O Bernal chegou a 2 minutos e 10, mas na verdade a 1 minuto e 5. É tempo do Roglic. 1 minuto e 5, 1 minuto e 4 do Enrico Mas e o Dela Cruz. Entrevista do Enrico Mas tira o chapéu para Enrico Mas para a equipe para a equipe. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso literalmente sem ser sem ser pejorativo, cínico ou a Movistar hoje quando a gente compara se a gente olhar o comportamento Movistar e Ambovisma e Ineos. A Ineos não sei o que fizeram. Sinceramente eu não sei qual a estratégia. A estratégia vai para frente o dia inteiro força, força, força quebra todo mundo. Quem não quebrou coloca dois atletas para ficar atacando entre eles mesmos se não é o Yates é o Carapaz Yates, Carapaz até o Bernal quebrar. Quando o Bernal quebrar daí o Carapaz quebra e daí o Yates sobra. Pronto. Essa foi a estratégia. A Iambovisma a Iambovisma ela não tem o Sep Kuz ele é fantástico ele faz o que ele consegue mas ele não é um cara que consegue ajudar de forma efetiva o Primoz Roglic porque o Primoz Roglic é muito forte. Então ele mesmo falou assim é difícil ajudar porque ele é muito forte. Então a Iambovisma nos momentos decisivos ela acaba deixando ela não deixa o Roglic sozinho por falta de organização ela deixa sozinho porque o Roglic é muito forte. Então Ineos é uma bagunça a Iambovisma falta material humano que seja compatível com o Roglic o que é impossível e a Movistar tudo certo tudo perfeito lembrando que a Movistar perdeu atletas importantes hoje o que era a Movistar Miguel Angel Lopes e Henrico Mas qual que é a função Miguel Angel Lopes ficou protegendo o Henrico Mas o tempo inteiro na hora que começaram os ataques Miguel Angel Lopes neutralizava os ataques e o Henrico Mas ficava atrás do Primoz Roglic foi isso a hora que todo mundo começou a explodir o motor daí o Henrico Mas falou assim é só uma aceleração que eu vou fazer que não é uma aceleração pra ganhar a etapa é uma aceleração de ritmo pra tentar ganhar mais tempo ainda quem veio junto com ele o Primoz Roglic e daí o Henrico Mas por que eu tirei o print dessa dessa entrevista porque ele começou a falar algo que ele se arrependeu no meio ele falou eu saí pra fazer pra tentar ganhar mais tempo eu sabia que o Roglic tava comigo ele não tinha que ajudar porque daí ele falou assim porque porque daí ele falou assim porque ele tem a camisa vermelha e ele é muito forte então eu sabia que ele ia me passar daí ele ficou hesitando porque quando ele começou a falar ele ia falar literalmente ele falou assim eu saí eu sei que ele tava na minha roda ele é muito mais forte do que eu e ele ia acelerar e ele ia me passar e foi isso que ele falou mas de qualquer forma o Henrico Mas tava extremamente feliz e não tem motivo pra não estar feliz eu não consigo imaginar qual que é o quanto positivo é o ambiente dentro do ônibus da Movistar o que é algo que eu não conseguiria imaginar no próximo no próximo documentário da Netflix não vai ter nem polêmica porque o que eles estão fazendo é exatamente o que uma grande equipe tem que fazer e torcendo demais pra Movistar olha eu que eu tô falando demais pra Movistar mas em relação a merecimento estamos na nona etapa ainda mas o Primoz Rogat ele é de uma classe é que o Primoz Rogat ele tá em outro lugar tá lá em cima e daí tem a competição aqui embaixo a classe a calma como a equipe se comporta são todos os elementos mas tem essa curiosidade dessa transformação da Movistar foi muito bacana classificação geral Primoz Rogat olha só isso Enrico Mas Miguel Angel Lopes Jack Haig Bernal Yeats Ticone Sapkuz Grosschartner e De La Cruz olha que bacana olha o comprometimento olha o comprometimento da Movistar com a equipe sabe quando a gente olha algumas equipes como a Sky nos tempos áureos a Iambovisma quando você olha que tem dois três ciclistas bem colocados na classificação geral mas isso é consequência do trabalho em equipe e não consequência do desejo individual do atleta fazer força quando você olha o Miguel Angel Lopes na terceira colocação ele não tá ele não tá na terceira colocação porque ele interferiu negativamente no trabalho em equipe da Movistar pelo contrário ele está na terceira colocação porque ele está trabalhando de forma eficiente para o Enrico Mas e consequência disso ele está ele está muito bem colocado a minha torcida é que o fato dele estar em terceiro na classificação geral que isso não abale e não comprometa o compro não comprometa o comprometimento em continuar acreditando no Enrico Mas a pior coisa que poderia acontecer a pior coisa que poderia acontecer é você ter o Enrico Mas num dia num momento não falo num dia você pegar o Enrico Mas num momento ruim daí o Miguel Angel Lopes larga o Enrico Mas num momento ruim e vai embora porque ele está bem na classificação geral o ideal é que o Enrico Mas ele sentisse que ele é o líder e que a equipe está ali para ajudá-lo e ajudá-lo a passar pelos momentos ruins como um dia ruim o momento de hipoglicemia e etc essa é a minha torcida em relação ao Eigan Bernal a 1 minuto e 52 é muita coisa hoje em dia eu não consigo imaginar quem que consegue reverter alguma coisa na classificação quer dizer lógico que consegue mas se a gente considerar que nada nada de excepcional vai acontecer em relação a tombo problema mecânico que são coisas que podem acontecer se for pela performance como eles estão super parelhos hoje em dia imaginar que por exemplo o Eigan Bernal ele consegue fazer um ataque algo que consiga tirar 1 minuto e 52 do Primoz Roglic e do Enrico Mas se eles continuarem trabalhando juntos do que da Movistar eu acho que é cedo para dizer ainda mas até esse momento se eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo agora se bobear eles colocam os dois caras no pódio mas de novo não porque eles querem colocar dois no pódio porque tem um que é o Miguel Angelopes que vai continuar trabalhando para o Enrico Mas e a consequência desse trabalho é que eles estejam bem colocados Jack Hague está ali quietinho da Bahrein saiu da Bike Exchange foi para foi para Bahrein está tendo mais espaço para para trabalhar para trabalhar um pouco as características dele ele é um cara super completo o Egan Bernal e o Yates 1 minuto e 52 então assim quando você olha a Ineos nesse momento a Ineos é exatamente exatamente o que era a Movistar quem que é o capitão? é o Yates é o Bernal é o Carapaz o Carapaz ataca para ajudar ataca para ganhar a etapa o Yates está ali consequência de ter ajudado o Bernal que não é entendeu? o Bernal que vai ajudar o Yates não tem a mínima ideia se vocês souberem por favor coloca nos comentários as críticas as sugestões os comentários porque a melhor parte do vídeo é quando vocês comentam certo? eu acho que é isso não tem mais nenhum print esses são os os líderes Primos Roglic Jacobson na camisa verde o Caruso que pegou a camisa branca de pelotas vermelhas porque o cara saiu com os braços abertos coletando fazendo a rapa tudo quanto é ponto e bonificação de dinheiro e o estagiário Egan Bernal com o cabelinho penteado pela avó eu acho que é isso galera abraço tchau bom domingo para vocês ei Caruzão só na comemoração tchau